O que você acha das voltas das micaretas, como a micaré que vai ter agora, pós pandemia? Eu acho que o movimento Asha Music deu uma... Tipo assim, ficou difícil e a galera às vezes associa a outras questões. O que eu acho é que o Asha Music explodiu em um determinado momento, as micaretas tomaram conta do Brasil todo, Brasília era um dos grandes polos de micareta. Isso era. Micarecandanga que tinha no eixo mental era sensacional. Eu entrevistei, só fazendo parágrafo, eu entrevistei o Saulo. Eu perguntei, ah, como é que é a diferença aqui de Brasília para Salvador, deve ter muita diferença. Ele falou, não, aqui também tinha as micarecas, não sei o que. Ele falou, todo mundo fala. Trivela teve tudo isso. O Brasil não deve nada para Salvador. Eu fiquei de cara. A Ivete com a banda Eva fala que era uma das melhores micarecas que tinha aqui em Brasília. É muito, muito forte, cara. O que acontece é que o que eu associo a esse possível espreamento, eu não posso nem falar isso porque seria até deselegante da minha parte, também toco axé, né? Eu faço um show de axé por semana, esse ano de semana agora no quintal. O que eu acho que aconteceu foi que é natural que quando você é um universitário, você sai muito. Então, lá atrás, muita gente estava nesse beat de, sabe, de estar na época do rolê mesmo. Essa galera hoje está com trinta e tantos, quarenta e tantos, cinquenta e alguns. Então, essa galera para sair precisa deixar o filho com alguém. Essa galera para sair precisa outras questões da vida normal que aí começam a ficar difícil sair todo final de semana. Outras prioridades, né? É, cara, é normal, cara. Então, é por isso que o rolê universitário sempre é muito mais cheio, entendeu? A não ser que ele seja assim, por exemplo, o Festival Micaré, ele é muito bem pensado. Por quê? Porque é uma data marcada com muita antecedência, com as atrações já definidas com muita antecedência, que a galera se prepara para poder ir curtir aquele tempo, né? Relembrar as músicas e tudo mais. Isso para uma galera nova e uma galera antiga também agora, né? Agora, para um evento semanal, já sofre muito mais, porque se não tiver um público maior para poder fazer uma rotatividade, você não consegue... Não consegue pagar o evento. Não, e você não consegue porque a galera tem... Cara, vai deixar todo final de semana o filho com quem? É. Vai final... Todo final de semana. Tem conta para pagar. Tem isso, tem aquilo. Outra responsabilidade. É já outro rolê, então é muito mais complicado. Então, isso faz parte daquele movimento que eu te falei, né? As músicas, naturalmente, no Brasil, vão acontecendo as modas e vão aparecendo e tudo mais. Mas, se vocês lembram, para mim, o primeiro movimento de dança que eu me lembro, que eu me lembro, é o Charme. Charme. Você nasceu para mim. Você lembra disso? E ninguém nem comenta mais. Estou ouvindo esses dias no carro, tem uns dois dias no Brasil. Brasília tem movimento Charme, do Edgar, para cima aí. Você vê como é que são as coisas. Sim, sim, sim. Tem tudo aqui, então assim, mas assim, você vê, tanto que é, tanto que o Brasil tem isso, né? Essa possibilidade de estar toda hora estourando alguma coisa diferente mesmo. Então, o primeiro que eu lembro é a Lambada. Lambada, Beto Barbosa. Beto Barbosa, dançando Lambada. Eu lembro o cara pequenininho, meu tio se amarrava, botava lá. Eu ia para as peixinhas, as meninas, estava tudo com a sainha lá e... Essa música foi no repertório. Tá? É muito boa. Não, eu não consigo fazer um show de Axé sem tocar Lambada. É, essa também. Chorando. Cara, o que acontece é... Aí eu falo para todo mundo, na hora que eu vou tocar, eu falo, ó, eu já fui campeão de concurso de Lambada. Na verdade, eu não fui. É mentira, eu fui em segundo lugar porque eu era tão pequeno, velho, que eu, minha prima, naquele desespero de ganhar o concurso de Lambada, falou, me joga, me joga. Aí eu joguei, ela caiu de cabeça no chão. Rachou a cabeça da menina. Perdi em segundo lugar, cara. Também se me assustou. Aí ela falou assim, você tá doido, eu só tenho sete anos, cara. Era pedido demais, né?